Aê, Jaú! Vambora na verdade, sim! Acordo cedo pra buscar o que ontem me faltou Não tenho vergonha de dizer, sou trabalhador Pra aceitar o meu destino tenho que lutar Não importa quantas vezes levantar Mas seu trabalho já me fez passional O dinheiro se mostrou não ser tão banal Caso você queira ser Meu bem, meu mal Trabalho, dinheiro, dinheiro, amor Trabalho, dinheiro, dinheiro, amor Trabalho, dinheiro, dinheiro, amor Trabalho, dinheiro, dinheiro, amor Música Faltou tempo dedicado a você Sobrou tempo dedicado a nós dois De qualquer jeito eu consegui entender Onde foi Mais paciência Mais paciência pra aguentar Trabalho, dinheiro, dinheiro, amor Trabalho, dinheiro, amor Trabalho, dinheiro, dinheiro amor E aí